Após essa correção do Bitcoin para a região dos 26.900 dólares, o que a gente pode esperar? Eu comentei que essa seria uma zona importante de suporte e também liquidez, mas tem pontos importantes de atenção que eu quero comentar aqui agora para vocês no curto prazo. Então, vão dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é extremamente importante e não deixe de compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhuma análise e update do Bitcoin, pessoal. Então, vamos lá, fazer um update rápido aqui, eu estava viajando hoje, por isso não consegui fazer vídeo hoje mais cedo, peço desculpa para vocês aí, mas agora aqui estou mais por dentro do que está acontecendo em relação ao Bitcoin e vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho e o que eu quero fazer aqui em relação ao Bitcoin. Estou interessado em fazer uma compra aqui, está no curto prazo, mas um trade muito rápido aqui, eu espero, estou bem cauteloso com os trades nesses dias, porque a gente pode ter bastante problemas e volatilidade, a gente continua com o open interest bastante elevado também para o Bitcoin, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, com o open interest elevado, a chance de a gente ter volatilidade para os dois lados é bem significativa, bem grande. Então, leve em consideração com os trades de vocês aí, que a gente pode ter bastante volatilidade nos próximos dias. Então, caras, vamos lá, vamos comentar para vocês que eu estou de olho aqui agora, a gente corrigiu para essa região aqui dos 26.900, na verdade bateu aqui abaixo, 26.800 dólares, a região que o Bitcoin corrigiu, é uma zona aqui que ele está aqui agora, a região de Fibonacci, comentei na última análise sobre isso, fundo, topo, região de 68, exatamente onde ele segurou aqui agora. Só que o ponto importante aqui agora para o Bitcoin é que nessa correção aqui a gente não teve, a gente teve uma queda no open interest, mas aqui, logo nessa região aqui, o Bitcoin lateralizando com o open interest subindo muito forte e também o pessoal fazendo longs aqui, o long short ratio subiu nessa região, a gente pode ver também no coinelise, outra ferramenta gratuita que você pode usar aqui, realmente conselho você a usar. A gente teve aqui o open interest subindo com o long short ratio também subindo nessa região, isso vai gerar um certo problema Bitcoin agora no curto prazo, tá bom? Então, eu estou esperando o Bitcoin fazer aqui um certo movimento, pegar uma liquidez mais abaixo, um pouquinho abaixo disso para eu poder entrar na operação de long. O que eu estou interessado em fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês exatamente sobre isso, tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender é isso, quando a gente tem o open interest aqui, a gente vê o long short ratio subindo, o pessoal interessado em fazer longs nessa zona, principalmente essa zona aqui de 618 também, Fibonacci, né? A gente está vendo que é uma zona interessante de Fibonacci, porque muitos deles vão estar de olho aí, principalmente quem não olha muito esses indicadores que a gente está olhando aqui agora, né? E eles acabam entrando em longs, aí isso gera liquidez abaixo, obviamente, e gera também uma zona de resistência nessa zona que eles acabaram entrando aí, tá? Então, realmente, fica difícil para o mercado entregar para eles ganho, né? Então, acho que provavelmente o mercado vai um pouquinho mais abaixo aqui, inclusive, eu acho que perdendo esse último fundo dos 26.800, pra poder liquidar essa tropa aqui antes do preço fazer o movimento que eu estou esperando aqui agora, tá bom? Então, bom, a gente não pegou aqui essa liquidez de acordo com o High Block aqui nessa região, na região dos 26.760, tá? Mas, por detalhe, então, não considero muito isso, mas a gente formou pools acima, então, tem agora a liquidez nessa região dos 27.300, até essa zona aqui, tudo isso aqui formou pools novos aqui, até a região dos 27.700 temos pools aqui da BitMEX, na verdade, até a região dos 28.300, né? A gente tem bastante liquidez acima, abaixo não tem muita coisa aqui nova na BitMEX, tá? Então, pra mim, me gera uma certa oportunidade aqui nessa região de poder buscar longs nessa zona. Vou mostrar pra vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então, olhando outros indicadores da High Block, a gente olhar aqui agora no 12 horas do loopback, a gente pode dar um zoom aqui nessa região, a gente tem liquidez aqui, ó, formada nessas regiões acima, terras de região dos 27, 28 mil dólares, né? No curto prazo aqui, formou liquidez, ó, na região. Aqui também, ó, acima 27.300 e também na região dos 27.500, tá bom? E aqui abaixo, 26.600, a região que eu estou de olho aqui pra entrar em long, e depois só lá na região dos 26 mil dólares. Mas eu estou interessado nessa zona aqui, acredito que o Bitcoin pode buscar essa região aqui antes de voltar a testar aqui, fazer um poolback nessas zonas aqui dos 27.500, tá bom? Então, o que eu estou de olho aqui querendo fazer nesse momento, eu vou, inclusive, passar com outros aqui, loopbacks aqui do High Block, eu estou interessado em fazer um pequeno long aqui do Bitcoin nessas regiões aqui abaixo, a gente tem liquidez, tem suporte também, eu vou mostrar pra vocês aqui no TRDR, tá? Basicamente, o que eu estou interessado em fazer aqui agora, no curto prazo, é um long nessa zona próxima dos 26.500, aqui mais ou menos, tá? Essa zona aqui, pra testar essas regiões aqui, até a região dos 27.500, tá? E botar um stop mais ou menos curto aqui, talvez um stop que me deixe pelo menos aqui por 1 para 1, tá? Mas acho que dá pra fazer um trade aqui de 2 para 1 em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, temos liquidez nessa zona, exatamente aqui nas zonas de High Block, olhando aqui o High Block do 12 horas. A gente pode pegar aqui o de 7 dias aqui, bem interessante, a gente pode ver muita liquidez aqui nessa região, vou dar um zoom pra vocês aqui. Bastante liquidez nessa região dos 26.650, então toda essa zona aqui, até a região dos... É, 26.650, até aqui nessa zona tem liquidez do Bitcoin, então a gente poderia, assim, fazer uma... Buscar essa zona aqui, né? Estopar e liquidar essa galera aqui, essa tropinha que tá aqui em cima, antes de fazer um pullback pra essa zona dos 27.500. É isso que eu tô esperando aqui agora do Bitcoin no curto prazo, tá? Basicamente, assim, é um update rápido que eu tenho pra vocês. Depois eu posso fazer pra vocês mais tarde um update do Bitcoin aqui, falando um pouco mais o médio prazo aqui que eu posso esperar, tá, pessoal? Queria atualizar vocês mais no curto prazo mesmo. A gente também tem aqui, de acordo com a Vesco, tem liquidez nessa região também aqui dos 26.400, 26.500. Então, botando stop aqui da vez abaixo dos 26, tem que fazer realmente um risco de retorno legal ali, pelo menos de 1 pra 1, tá? Eu gosto de fazer 2 pra 1 pros 3, então assim eu consigo ficar mais tranquilo, fazer uma parcial. Eu acho que o Bitcoin pegando a região dos 26.600 ali, 26.650, fazendo uma parcial nos 27.300, eu acho que já dá pra, com certeza, fazer um trade aí sem, que você não tem risco mais de perder, tá? Se caso o Bitcoin pega o seu stop. Então, é o que eu gosto de fazer, tá? Então, 26.600, pegar minhas ordens naquela região, tá? Com stop, obviamente, ali que faz sentido, tá? Acho que abaixo essa zona aqui dos, abaixo talvez a região dos 25.800, sem fazer o cálculo aí realmente, tá? Eu tô só fazendo análise pra vocês aqui agora. E pra pegar essa zona aqui, ó, a zona até a região, talvez, até a região dos 27.700. Tem liquidez até a região dos 28.500 aqui, tá? Pro Bitcoin, de acordo aqui com a Vesco e também de acordo com os indicadores aqui do, da BitMEX. Então, formou muita liquidez acima. A gente teve o Open Interest caindo, mas, nessa queda aqui, mas aqui a gente subiu muito forte o Open Interest, com longs, isso gera liquidez acima que o Bitcoin pode buscar, tá bom? Mas antes de buscar essa liquidez, eu acredito que faz sentido o Bitcoin fazer essa queda pra baixo, estopar e liquidar essa galera aqui, que tá presa nessa região aqui, e depois voltar aqui buscar liquidez nessa região, tá bom? Então, são os movimentos Bitcoin de lateralização muito chato mesmo, tá? De operar aí, mas pelo menos dá pra entender o que exatamente tá acontecendo aqui, olhando esses indicadores, tá? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aí é isso. Depois eu vou fazer um update, uma análise aqui do Bitcoin, olhando mais o médio prazo, o que a gente pode olhar aqui também, tá? Tem alguns padrões que eu tô acompanhando aqui agora também, a gente poderia formar um cone aqui também nessa região, eu tô avaliando também isso aqui, tá? Esse aqui é um padrão que poderia ser bullish, se a gente fizer uma busca de liquidez nessa região dos 25.400 aqui, esse padrão nessa região aqui é um padrão bullish no fundo, assim, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Pode ser que a gente não passe muito nessa região dos 25.400 dólares aqui, onde tem liquidez aqui pra highblock, a gente pode ver que tem liquidez nessa região dos 25.400, olhando aqui o de três meses, tá? Então, pode ser uma zona importante aí, tá? Que eu posso ficar interessado em fazer compras aqui pro Bitcoin, tá bom? Mas eu vou atualizar vocês aí provavelmente no vídeo de amanhã, que eu tô aqui bastante cansado da minha viagem, tá? Realmente foi bem cansativo hoje aqui, ainda fiquei morrendo de dor de cabeça aqui com bastante coisa pra... Peguei frio, calor, então tô realmente cabeça aqui a mil, mas amanhã eu volto com updates mais detalhados aí, olhando mais médio pras Bitcoin, também comentando sobre toda essa questão do teto da dívida dos Estados Unidos, o que que eu tô olhando em relação a tudo isso, tá bom? Então, um abraço, a gente se vê. E aí 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 E aí